Eu sou Elias Silvério, atleta de MMA, fui campeão do Jungle Fight nos 77kg, lutei no UFC, fiz 5 lutas, ganhei 3, perdi 2. Estou na preparação para a minha próxima luta, que será na Rússia, dia 14 de outubro. Para todos que me conhecem, sabe a minha força de vontade, a minha educação em cima do octógono e também nos treinos. Então eu estou treinando muito forte para essa luta, estou me dedicando cada dia a mais. Eu sou o Alexandre Imperador, head coach do Elias Silvério, que treina comigo a parte de boxe, a parte de mão. Junto com o Adriano Cruz, que é o treinador dele de MMA, mas eu sou o head coach principal ali, a voz principal do atleta. E a gente vem se dando muito bem ao longo dos anos, o Elias é um atleta sensacional para poder trabalhar do lado. E eu estou muito feliz como head coach dele. Meus planos daqui para frente no MMA é continuar na batalha treinando forte, competindo. Eu fechei três lutas na Rússia, então o meu trabalho lá é agora. Mas o foco principal é quem sabe onde entrar novamente no UFC. O Elias ainda é um atleta de alto nível, tem muito para somar ainda. Aí lutando na Rússia, vai pegar um russo invicto, mas o Elias também era invicto e perdeu, então não existe bom para sempre. O Elias é um excelente atleta, eu acho que há uns três anos com ele que a gente está junto, veio uma evolução fenomenal nele. Saiu do UFC ali em grande estilo, outros atletas saem do UFC meio que dar aquela acabada, mas ele ia sair em grande estilo. Ele tem muito para somar ainda, eu vejo que ele cada dia, cada treino, ele vem evoluindo cada vez mais. As pessoas olham, pensam que lutar é fácil, treinar é fácil, mas não é. Mas você tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente, é bem cansativo. Graças aos meus filhos, a minha mulher, isso que me dá força para crescer no MMA. E aí E aí